Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Mostro Tarot. Vamos descobrir o que acontece nos próximos sete dias? Vem comigo! Então vamos fazer uma leitura de tarot, vou relacionar com elementos do céu também dessa semana. E então, você não chegou aqui por acaso, faz os ajustes para a sua situação, essa é uma leitura coletiva, o que ressoar, você adequa a sua realidade, e me conta nos comentários o que isso está conversando com você e o que não ressoar, lança para o universo, para alguém vai servir, tá bom? Então não vou fazer opções aqui, porque geralmente quando eu faço opções, eu peço para vocês falarem, ah, que opção você escolheu, e poucas pessoas comentam que opção escolheu. Então eu estou entendendo que isso não é tão relevante assim para o canal, né? Então vou fazer essa leitura dessa forma, tá? Coletivamente, então vamos começar com uma energia geral aqui, depois eu vou falar, né, sobre os pontos que vocês mais perguntam, trabalho, amor, saúde, tá bom? Então vamos ver, primeiro uma mensagem coletiva, opa, já virou uma carta aqui, hum, dez de ouros, olha só, riquezas aqui, tem gente que vai enriquecer, será essa semana, ou você vai ter uma percepção das riquezas que estão na sua vida, um cavaleiro de copas aqui, hum, o que mais? E o quatro de copas, muito bom. Então assim, nessa ordem, né? Nessa semana, a energia geral aqui está de colheitas, materiais, né, de você perceber o trabalho que você fez, colheitas também em relação à saúde. Então, para a prosperidade, essa semana vai estar fluindo muito bem. Pede também para você reconhecer as coisas boas que você tem, né, na vida, porque às vezes a gente fica só pedindo, pedindo, mas assim, é legal reconhecer as coisas boas que já existem na sua vida, para esse fluxo aumentar mais e também o universo entender que você é grata pelo que você tem, né? E aí, o cavaleiro de copas aqui e o quatro de copas. Então também fala sobre vida afetiva, amorosa, pode ser que algumas pessoas tenham aí uma procura de alguém, né? Pode ser uma pessoa nova ou pode ser alguém que já está na sua vida. Não falo só afetivamente, mas às vezes alguém da sua família que demonstra o afeto, que demonstra o seu amor, entende? E que isso é uma riqueza também para você, né? Porque esse cavaleiro de copas vem com o dez de ouros. E aqui um quatro de copas, sabe? Então fala de vida material, vida afetiva, e alguém demonstrando esse sentimento. Então pensa, né, na sua realidade. Você sente que você está em que posição, né? De receber esse sentimento, ou você é a pessoa que tem que demonstrar, sabe? Então, né, às vezes não é necessariamente alguém que vem te procurar. Às vezes você tem que também, independente do seu gênero, fazer esse movimento, né? De demonstrar mais o seu afeto, de procurar alguém que é importante para você, sabe? E de mostrar essa segurança emocional que você pode oferecer para essa pessoa. E lembrando, não é só no plano afetivo, amoroso. Às vezes é em algum outro vínculo, sabe? Que é importante manifestar, né? Não só vem a mim, mas também, né? Assim, fortalecer outros vínculos, amizades, família, sabe? Enfim, então faz as adequações aí para a sua realidade. Mas o Cavaleiro de Copas também fala muito sobre vida amorosa, né? Então pode ser que existam pessoas aí esperando alguém se manifestar, né? E pode ser que essa pessoa se manifeste. Então, espero que venha uma boa situação, né? Escreve aqui nos comentários se você quiser fortalecer essa energia. Foi assim, eu estou aberta para vínculos prósperos na minha vida, né? Que essa procura, né? Se ela acontecer, seja de prosperidade também. Então vamos começar agora abrindo um conselho aqui para a vida material. Meu Deus, saiu 10 de ouro de novo. Bom, então, essa carta, 10 de ouros, é assim, o master blaster da vida material, sabe? É tipo quando tudo já floresceu, frutificou, você tem as riquezas, você está vendo. Então pode ser um momento de colheita, né? Para muitas pessoas no plano material, sabe? E se você ainda não estiver naquele lugar que você quer materialmente, Talvez você já tenha coisas muito boas, que vale a pena você reconhecer, né? E também o que eu sinto que isso tem a ver com essa lua cheia, né? Nesse dia 23 de abril, teremos lua cheia. E uma lua cheia é um momento de manifestação também, né? De coisas que às vezes não estão tão aparentes, coisas ocultas. É uma lua cheia em escorpião, inclusive. E pode ser que essa lua cheia venha com riquezas, porque há um tempo atrás Tivemos alguns eclipses no eixo touro-escorpeão, né? Então pode ser que, por exemplo, para pessoas que tenham aí uma energia forte escorpiana, Embora todos nós temos escorpião no nosso mapa, né? Essas pessoas estejam colhendo, né? Falando assim, nossa, eu passei um perrengue danado, Mas agora eu realmente estou sentindo que... Ops! Estou sentindo que as transformações que eu vivi eram importantes, né? Que eu estou colhendo, sabe? Depois de passar tanto perrengue, eu estou colhendo coisas boas, sabe? Então aqui eu sinto que são coisas boas, positivas, né? Porque um 10 de ouros é uma carta muito positiva agora. Se você estiver colhendo coisas que não são tão boas, Não pensa assim, tipo, no sentido de ficar com o chicotinho, Ai, meu Deus, o que eu fiz? Mas assim, o que eu posso fazer de agora em diante para melhorar, sabe? Para o futuro, né? Então, na vida material, vem falando disso, Você sente que reverbera? Me conta aqui, então escreve, Eu permito que a prosperidade se manifeste na minha vida. Escreve nos comentários para apoiar essa energia. Agora vamos abrir para a vida afetiva, amorosa. Um conselho aqui para essa semana e o que pode acontecer, né? Nesses próximos 7 dias. Nossa! A carta do sol, gente! Meu Deus! Essa carta é maravilhosa ainda no plano afetivo. Então vejo que vão haver pessoas muito bem na vida amorosa. Estando você ou não com alguém, né? A carta do sol fala de ajuda mútua. Então, se você está num processo difícil no seu relacionamento aqui, Fala de cura, fala de ajuda, né? E se você não tem ninguém, né? Fala para você se conectar nos vínculos de amizade, de ajuda. Voltar a se reconectar com as pessoas. Não necessariamente o seu amigo vai ser o seu crush. Mas assim, quando você se conecta nas amizades, Você está ativando essa energia também de valorizar os relacionamentos, né? Não só pelo, sabe? Pela parte, tipo, Ai, o que que essa pessoa, tipo, Tem a me oferecer amorosamente. Não, mas assim, Em outros sentidos, né? Vendo uma outra potência nas pessoas. Então, eu vejo que essa semana vai ser muito boa nesse plano. E também de muita consciência. Então, tente olhar para as coisas, né? Talvez venham em sites. E para os processos. Tente olhar para os processos de cura que vêm acontecendo. Como você já pode ter superado muitas coisas também. E se reconectar, né? Se você não está conectada nesse sol, nessa amizade, nessa ajuda. Mesmo na vida amorosa. Tá bom? Então, você sente que reverbera. Escreve aqui. Se você quiser apoiar essa energia. Eu permito que a positividade se manifeste na minha vida amorosa. Então, essa é a mensagem para a vida afetiva. E essa semana, Mercúrio termina a sua retrogradação também, né? Então, aí depois do dia 25. Que é quando ele termina a retrogradação. É sempre bom esperar uns dias, né? Vocês já podem voltar a assinar documentos, sabe? E coisas assim, sem ficar. Nós todos, né? E todas sem ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Então, agora, uma carta. Como o que pode acontecer, né? E tendências para saúde nesta semana. Vamos ver. Eita! Três de espadas. Bom, essa semana pede para você olhar para situações que podem te deixar triste. Ou situações que já te deixaram triste em algum momento da vida, sabe? Às vezes você viveu mesmo uma tristeza, alguma situação de dor, sabe? De indecisão. Ou às vezes uma indecisão de outra pessoa, sabe? Que te deixou triste. Então, essa semana pede para você olhar para isso. Porque, às vezes, essa energia de tristeza, ela pode afetar a sua saúde. Pensamentos um pouco pessimistas em relação a relações mesmo, né? Porque essa carta, ela é atribuída a Saturno em Libra. Então, fala de um peso nas relações. Embora exista muita responsabilidade e compromisso com as relações, né? Geralmente quem tem Saturno em Libra. Mas aqui estamos falando de uma energia, né? Essa semana pode trazer um pouco disso, assim, um lado de uma tristeza que influencia na sua vida de saúde. Então, assim, não tente fugir, sabe? Se algo te causa tristeza, tenta olhar para isso, né? Por que eu estou sentindo isso? E reconhecer, né? Para que isso não somatize, tá bom? Na sua saúde. Então, eu desejo muita força para você, para vocês todos e todas, né? Nessa parte, né? De saúde nessa semana, tá bom? Vamos ver agora para a vida familiar aqui. O que pode acontecer e um conselho. Já a carta meio que pulou, né? Um nove de ouros. Olha só, essa carta, ela é muito positiva também. Vejo que tem uma energia bem forte de terra nessa semana. Então, o nove de ouros fala de ganhos. Pode ser que nessa semana você perceba que vem ganhos aí nas suas relações familiares. Ganhos que podem ser financeiros ou outros tipos de ganhos. Às vezes, você precisa abrir mão de algo para que outra coisa entre, né? Tipo, vocês entendem, né? A gente não pode ter tudo o que desejamos. Mas quando nós abrimos mão também de algumas coisas, outras se manifestam, sabe? Então, essa carta, ela traz essa reflexão, principalmente nesse tarô, né? Que é o tarô de Tote. Fala também de uma perfeição, assim, no que você busca fazer, né? E que isso é sentido pelas suas relações familiares, né? Então, se você tiver essa convicção, né? De estou fazendo o meu melhor, sabe? Isso vai ser sentido pelas pessoas e você vai colher bons resultados disso, ganhos também, né? Nesse plano. Então, vejo algo muito sólido aqui, muito positivo também no plano da família. Seja a sua família de sangue ou família de espírito também. Então, essas são as energias gerais. Vamos abrir aqui um conselho do oráculo dos orixás para essa semana. Ogum, gente! Não, vocês não acreditam, eu estou pasma agora. Essa semana, eu falei que dia 23 é lua cheia e é dia de Ogum, né? Dia 23 de abril é o dia, assim... Na verdade, Ogum é sintetizado como São Jorge. Então, vocês vão ver aí, né? Algumas pessoas falando dia de São Jorge, dia de Ogum. Mas, enfim, ele apareceu aqui como conselho. Então, essa semana, o que fala para, assim, não ter medo, né? Abrir os caminhos mesmo, Ogum está aqui na frente, sabe? Tipo, com a espada, tipo, tirando as negatividades, né? Então, vá, luta, levanta, pega a sua espada. Sai abrindo os caminhos que... Nossa, até me empolguei aqui. Abre os caminhos, né? Não fica, sabe? Paralisada, paralisado. Às vezes, o único que a gente precisa é ter aquele impulso, sabe? Tipo, se você está triste, tipo, sai da cama, né? Faz uma coisa diferente, sabe? Toma impulso, porque você vai ver que as coisas vão mudar. Essa semana, então, está com muita energia. E aí, o conselho que ela dá também é assim... É para você não fazer as coisas de cabeça quente, né? Por exemplo, pode ser uma semana que existam... Que hajam discussões, né? Então, se você tem que resolver algo com alguém, principalmente que Mercúrio vai estar terminando a retrogradação... Vão ter aí umas DRs, provavelmente... Também toma cuidado, né? Com agressividade, né? Para você não chegar, tipo, sabe? Querendo arrancar, né? Umas cabeças aí... Ai, que horror! Porque aí já é o desequilíbrio da energia, mas assim... Em relação àquilo que atrapalha os seus caminhos e que muitas vezes está dentro de nós... Às vezes a gente cria, sabe? Tipo, situações, assim, de medo na nossa cabeça que são meio que... Mecanismos para a gente não fazer o que tem que fazer. Então, essa semana fala para você fazer o que você tem que fazer... E não descontar a sua raiva no outro, sabe? Para direcionar bem a sua energia... Que as coisas vão fluir, os caminhos vão estar abertos... Se tiver aí o seu pai, uma figura paterna, um avô, né? Que é importante para você... Ou um amigo da família que, sabe? Tem esse papel de pai, padrinho... Para você se aproximar dessa figura nessa semana pode ser importante, tá bom? Então, Ogunhe, que Ogunhe abre os nossos caminhos nessa semana... E tudo de bom para você, para nós todas e todos... Você sente que reverbera essa leitura? Comenta aqui... Então, ótima lua cheia, ótima semana dia de Ogun... E tudo de bom... Se você quiser agendar uma leitura particular, você pode me procurar, né? As informações estão na descrição do vídeo... E você pode me acompanhar no Instagram... Muastro Tarô para mais conteúdos como esse... Tem o meu curso de Tarô também... Eu também faço leituras de mapa astral, de numerologia... Então, muito grata! Até mais!